Ter filhos é saúde. E aí você pode estar me perguntando, pastor, você está falando aí disso que só tem uma filha? Sim, eu só tenho uma. Mas o projeto era um cinco. Mas aí, lá no meio da jornada, o médico disse que eu nunca poderia ser pai. Adote um bebê e tal. E aí a casa caiu para nós. Mas a minha Bíblia fala de muita gente que não podia ter filhos. E eu, pregador do Evangelho, e eu fui orar. Olha, irmãos, tudo que eu tenho foi a base de oração. Eu não tenho nada. Ah, eu conquistei com a minha força, com o meu poder. Não, não, não. Foi tudo o senhor que me deu. E eu voltei daquele consultório, um homem quase morto, semi-morto. Entendeu? A depressão disse, posso fazer companhia? Diz, vamos até em casa. E aí cheguei em casa, fiquei, fiquei, fiquei. Meu Deus, o que eu faço? A gente tinha combinado até os nomes a gente já tinha dessas crianças. Aí ela toda de boa, não é? Ah, só falava em menino. Aí agora, não, meu amor, não me importa. Não, não, tendo você, está bom, está tranquilo. Digo, não, mas eu sei que isso não é do coração, não. E fui orar. E orar, e orar, e orar. Eu ia orar pela alimentação, e eu incluía a minha oração. Senhor, e o bebê? Abençoe este alimento. Eu orava no templo, eu consagrava a vida, eu passava semanas em jejum, dizendo ao senhor, senhor, eu preciso de filho. Aquela música da Fernanda Brum falava muito comigo, não é assim, depois. Dá-me filho, senão morro. E essa é a sensação de alguém cujo médico diz, você não pode ser mãe, você não pode ser pai. Esta é a sensação, assim, eu vou morrer, porque a gente sente necessidade de filho. E aí eu fui orar. Orei, orei, orei. E aí um dia na casa dos meus pais, a gente estava lá, e eu estava conversando com os meus irmãos, que são muito diferentes de mim, alguém conhece aqui, na minha família, lá de Timão Rios, e alguns irmãos conhecem, eles são altamente gaiatos e tal. E eu estou sentado lá, ouvindo, sorrindo, mas na minha. Eu não sou um contador de piada, eu luto para ser um cara engraçado, mas eu não consigo. E aí eu estou lá. Aí o senhor me chamou. Vocês acreditam nisso? Eu só vou contar se você acreditar em milagre. Aí o senhor disse, vá para o quarto. Eu me assustei com aquela voz, e eu procurei essa pessoa que falou aqui do meu lado. E aí assim, Deus, estranho. E continuei lá por uns cinco minutos, e a voz veio novamente e disse, vá para o quarto agora. A primeira vez foi, vá para o quarto. A segunda, vá para o quarto agora. E eu já saí, me acabando de chorar. Levantei. E tranquei a porta do quarto. E quando eu coloquei os meus joelhos no chão, é como se ligasse a tomada de uma lâmpada bem forte. E fez assim. Tcham, tcham, tcham. A luz envolveu o chão, envolveu as paredes, envolveu o teto. E eu fiquei dentro da luz. Eu fiquei dentro daquela glória. Um anjo de Deus veio à minha direita. E perguntou para mim, ele tinha uma caneta de ouro, um papel branco, como nunca vi na vida. E eu de olho fechado, você entende? É assim. E ele disse, o que você quer? E eu disse, uma filha. Eu não pedi um filho. Eu disse, uma filha. E ele anotava. Como você deseja. Sabe, o garçom perguntando o pedido. E eu fui dizendo, assim, assim. Eu quero que seja parecida comigo, para que ninguém diga que não é minha filha. Tal, 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 tal. Quando eu terminei de descrever a criatura, ele perguntou para mim. Pronto. E eu disse, pronto. Hoje eu brinco com ela, digo, eu podia ter pedido mais um milhão. Estava na presença do senhor. Mas naquela hora eu não queria saber de dinheiro. Eu não queria saber de outra coisa. Eu queria uma filha. Era isso que eu queria. E ele disse, pronto. Eu disse, pronto. E a luz desapareceu. Ele desapareceu em uma velocidade incrível. E eu fiquei falando em mistérios com o senhor por horas ali. E a minha esposa batendo na porta. Bem, o que foi. E quando eu abri a porta, eu só a abracei e disse, nós vamos ter uma filha. Ela estava tão desacreditada que ela disse, meu filho, de novo essa história. Fique tranquilo. Minha filha, nós vamos ter uma filha. Aí, irmãos, mais ou menos um mês e pouco depois, eu acordei para trabalhar, ela também, e ela começou a vomitar. E era só uma coisa verde. Meu Deus. Você pensa que eu me lembrava mais de alguma coisa? Nada. E aí, não fui trabalhar. Amor, vamos ficar em casa. Ficamos em casa. E aí, cuidei dela. E eu, naquela agonia, meu Deus, o que será isso? Um problema muito sério, esse vômito verde. Aí, tudo bem. Uns três, quatro dias depois, de novo. Eu digo, não, agora nós vamos no médico. Aí, passamos na casa da nossa mãe, da minha mãe. Quando chegou lá, ela disse, não foram trabalhar. Eu digo, não, essa semana ela está adoecida. Ela está doente aí, vomitando umas coisas verdes. A minha mãe disse, não será um menino. Irmão, sabe como diz? A ficha caiu. Meu Deus. O Senhor fala, meu Deus. Eu fui pedir perdão a Deus, que eu nem... Olha, quando Deus resolve o problema, você nem lembra mais dele. Quando Ele resolve, está resolvido, você tira do coração. Eu nunca mais orei por aquilo. E aí, eu digo, amor, ela, não, meu filho. Eu digo, não, 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 muda tudo. Nós vamos só fazer o exame. E aí, minha cunhada, eu estava... Não, leva aqui, nessa época, plano de saúde. Não tinha essa questão tão burocrática. Não, faz no plano daqui, rapidinho. E aí, foi lá. Ela não teve nem coragem de receber. Eu fui receber o resultado. Tatilografia. E a moça disse, está quase pronto, seu Luiz. Aí veio, estava no nome da minha cunhada. E aí, ela disse, diz lá para o Dentes, que é a minha cunhada. Diz lá para o Dentes que está vindo, menino. Eu digo, vai me dar, me dar, me dar, me dar. E aí, estava grampeado. Eu já desgrampeei, olhei positivo para a gravidez. Eu fui... Aí, fui para a parada de ônibus e o ônibus demorou. Eu digo, eu vou lá para outra parada. Eu não aguentava ficar quieto. E aí, nesse dia, eu fiquei elétrico. Aí, eu fui para outra parada andando. Aí, cheguei lá na parada e disse, o ônibus não passa. Eu vou para outra. E eu fui indo, fazendo o circuito do ônibus. E já o ônibus me pegou na ponte, na Intimor. E aí, o motorista parou e já me conhecia, porque eu ia todo dia. E aí, ele parou. Eu entrei e fui entrando no ônibus, fui dizendo para os clientes que estavam lá. Ah, Jari, está grávida. Jari, todo mundo... Ei, glória a Deus, Luiz. Glória a Deus. Depois é, está grávida. Está grávida. Irmãos, a menina nasceu. E eu disse para o Senhor, cada vez que alguém olhar esta menina, Senhor, e disser que parece comigo, o teu nome estará sendo glorificado. Aí, o milagre maior, qual foi? A menina aparece comigo e é bonita. Santos de Deus, oração resolve. Oração resolve. Não há nada que o Senhor possa deixar de fazer, querido. Ele faz, Ele faz. Ore que Ele faz. Confie que Ele faz. Ele dá filho, Ele dá marido, dá esposa. Ele dá filho, Ele dá família. Ele abençoa. Confia nele, irmão. Você está aqui, é casado. Ô, pastor, pois eu estou nessa luta. Desejando muito ser mãe, desejando muito ser pai. Ore a Deus. O Deus de Abraão é o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus de Ana. Ele ouve a oração. Embora você tenha um maridão maravilhoso que, como disse Eucanae, aí Eucanae, eu não valho mais do que dez filhos, Ana. Não, olha, meu amor, você vale até por vinte. Mas eu quero um filho do meu ventre, meu velho. Olha, meu filho, eu quero um filho. E Ana foi orar. Alguém tem que orar. E aí E aí E aí Obrigado.